O que é do sul do Brasil aí? Levou o trabalho então que eu quero cair? Chega assim ó Esse é o som do sul, som do sul, som do sul do Brasil Esse é o som do sul, som do sul, som do sul do Brasil Então, não te assusta com o clima frio Meu amigo do Jair As da mão, a mão Da minha mão E aí